Psicóloga cristã aconselha a confissão, procure por alguém de confiança. Muitas vezes nós precisamos liberar aquele peso, diz Fabiana Bacelar. A psicóloga evangélica Fabiana Bacelar foi entrevistada em um programa Tudo um Pouco, vinculado pela Rede Super de Minas Gerais. Na ocasião, a profissional falou sobre a expectativa da sua fé e a importância da exigência das confissões. Falar sobre a dor e sobre os nossos traumas e a nossa expectativa também é importante, porque nós podemos trabalhar e podemos mostrar para as pessoas aquilo que nós sentimos. Destacou a psicóloga. Fabiana afirmou que para a confissão é fundamental que seja alguém de confiança. É importante procurar uma pessoa, um profissional, um pastor ou alguém que possa ouvir a sua demanda e a sua dor acrescentou. Não devemos expor para qualquer pessoa. A gente precisa confiar na pessoa que está ouvindo para entender que está disposta a nos ajudar. Ponderou a psicóloga que contratou a seguidora por visão geral acerca das angústias. Angústias não devem ser sufocadas pelos nossos sentimentos. Devem ser expostas para o outro. Muitas vezes o nosso cotidiano conseguimos ligar com algumas situações. É por isso que precisamos falar para o outro. Vou utilizando até um versículo bíblico que embaça a ideia da psicóloga, no caso Tiago 5.16, o qual enfatiza a questão da confissão mútua da oração e para contribuir nas nossas pessoas que se considerem cristãs. Assim, Fabiana validou o papel para o profissional psicóloga no dia a dia, no papel do papel somente de ouvir, porque as pessoas querem falar e elas precisam falar, precisam conversar com o todo. Acho que o gancho para falar de outras vezes na nossa participação ali é mínima e traz a gente para a palavra sim. Traz o conselho que digamos que fosse qualificar de uma hora para... De uma hora para... Em uma hora a pessoa fala 45 minutos, acrescentou. Segundo ela, o paciente tem a oportunidade de expor suas angústias e é a vez de colocar isso para fora, esse ato dela faz que se livre de um peso mesmo. Igual como a gente está com a dor física mesmo, corte e a gente coloca um remédio.